Terça, Globo São Paulo apresenta o debate com candidatos a governador do Estado. Uma oportunidade para você conhecer e analisar as propostas. Tarcísio de Freitas, Vinícius Poit, Elvis César, Fernando Haddad, Rodrigo Garcia. Eu, César Trale, estarei com vocês ao vivo, mediando o debate. Te espero na terça, depois de Pantanal.